Olá gente, agora eu vou aqui fazer um adubo aqui com a terra que tem aqui vou mostrar aqui, pegar umas carroças de terra onde foi feita uma fogueira em cima vou pegar a terra queimada, terra preta com cinza vou molhar ali um tempo para fazer um adubo, fazer uma terra mais adubada porque aqui essa terra vermelha é muito fraca de matéria orgânica aí eu vou pegar a carroça e vou encher ali vou levar para vocês, ver aqui como é que eu vou fazer deixa eu virar aqui para cá foi feita aqui uma queima de um mato aqui, de uma madeira aqui e aí ficou a terra preta com cinza, cinza de madeira, eu acho que ficou muito bom vou juntar essa terra todinha, botar uns carrinhos, botar uns carrinhos de mão vou aguar e fazer uma terra mais adubada, mais forte então vamos começar a carregar e eu vou mostrando pronto, eu vou levar esse carrinho botar uns dois carrinhos desses esse carrinho de mão cheio e aí eu vou misturando então vamos lá pronto, já enchi aqui uma parte do carrinho já botei um carrinho aqui, vou levar esse e vou pegar outro e assim vamos lá vamos fazer essa terra adubada essa terra adubada ela é rica em nitrogênio porque tem a cinza da madeira é muito bom para as plantas, para a raiz das plantas agora primeiro vou deixar curtir um tempo para ver vamos lá pronto, agora vamos meter água em cima só ele é aqui então água para dar uma curtida aqui e quando for amanhã aí eu vou colocar umas bolsinhas ali para colocar umas plantas novas colocar uma fúdia de manga aí eu vou deixar curtir bem aqui essa terra foi colocada em fogo hoje está muito quente ainda deixar curtir, vai ficar uma terra boa depois eu coloco esterco de gado e aí fica uma terra bem adubada mesmo boa para as plantas porque a terra aqui é muito fraca tem matéria orgânica, essa terra vermelha é muito fraca tocou aqui ó um pezinho de palmeira cica e uma de melancia está começando a se tirar mas precisa de adubo precisa de uma terra mais adubada um pezinho ali de de babosa está bem sofridinho também vou dar uma organizada nele vou colocar ele em uma caqueira uma terra mais adubada para ver se ele vai ser melhor assim que fica bom vou tirando, mexendo, mexendo aqui eu tenho um pé de melancia e aqui um pezinho de embu e um pezinho de embu dentro do mato mesmo aqui tem um embu cajá mas isso aí é embu de mato eu preciso botar ele em uma bolsinha para levar ele para o terreno maior para o terreno grande e aqui no quintal não dá certo para deixar um pé de embu não porque ele cresce muito isso aqui é um pé de de azeitona a gente chama de azeitona aquela azeitona da preta na verdade o nome dessa planta é 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 bom bota muitas frutinhas aqui tem seriguela seriguela está nessa época do ano está começando a carregar no início do ano elas estão amadurecendo eu estou aqui com três três pés de manga é de caroço essas mangas eu vou colocar nas bolsinhas quando ela estiver bem firme é que eu vou fazer o enxete delas vou fazer o enxete tem aqui um pé de laranja um pé de laranja sem cimento essa laranja é boa ela não tem cimento não então vamos organizar aqui para para o maior colocar nas bolsinhas e aí eu vou continuar aqui grafando sete valeu vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá